e boa noite galera tudo bem aqui eu tô no interior da corde né falei para vocês que ia mostrar o carro aos poucos aí vou mostrar aqui para vocês um pouco do interior eu tô tendo mais tempo para fazer vídeo à noite eu trabalhando muito durante o dia tô sem tempo mas vou fazer um vídeo para vocês aqui rapidinho né do interior falando um pouco né do interior então aqui galera né tem um volante né já foi feito aqui esse estofado esse essa parte do volante foi feita tava gasto é mais assim o volante está até bom não tá ruim tá sem os detalhes aqui do desenhos e tudo branquinho né os nomes mais ele tá o volante está no estado bom entendeu o panela também tá tá legal o anel tá tá muito bom interior do carro no geral né tá legal pessoal eu tenho um som original da ronda aí aqui né para faltar a porta do passageiro porta louva esses carros né são bem luxuosos tem luz no porta louva ele tem luz aqui no espelho né do do essa perna essa parte aqui funciona direitinho a luz tem teto né tem teto né o acorde 95 tem teto tá assim tem minhas coisas tá dentro do carro né também bagunçado tá mas dá para ver mais ou menos galera ó que o interior tá tá bem conservado tal teto esses detalhes aqui também estão tão bons tudo entendeu esse carro geralmente quebra muito nessa maçaneta aqui mas esse daqui tá com as duas novas todos os botões aqui bonitinho no lugar funcionando o ar-condicionado funcionando aqui ó o câmbio o câmbio manopla do câmbio o couro né que reveste aqui tudo tudo legal freio de mão então assim galera é um carro que por dentro tá legal temos só alguns detalhes umas besteirinhas para fazer mas o que mais é só dar um talento lavar deixar bem bem conservado e por fora que tem mais coisas para fazer nesse carro eu vou mostrar para vocês durante o dia como eu prometi hoje é um vídeo rápido só para falar um pouco do interior desse carro ali é um carro para época completão e muito bom carro aqui ele tem um conforto fora do normal esses ronda né da década de 90 né pessoal pessoal fala que são são os melhores rondas né assim relação a qualidade né o estilo dos carros e tudo chassi os motores bem robusto eu tô gostando é a primeira vez que eu que eu mexo com ronda né mas eu tô gostando da marca marca muito bom carro muito bom e esse daqui eu vou vou cuidar dele para deixar ele de um jeito bacana aí para vocês vocês vão gostar beleza galera então é isso aí pessoal boa noite para todo mundo aí depois eu vou postando mais vídeos aí para vocês beleza abraço pessoal tchau 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 Obrigado.